Aí o Raul Gutierrez, o técnico campeão mundial sobre 17. Bola na área, Jorge Campos, tira dali, caiu pro Viáfora, rolou no meio, Romário, Martim Palermo, virou e a gol. Gol do Diego Lugano. Na bola cruzada na área, tava lá pro escanteio. O Romário deu uma olhadinha, a bola sobrou, o Lugano tava ali e não tá ali pra brincadeira. Agora a chegada das estrelas do resto do mundo. Borghetti vira a jogada lá na direita, chegou o Fletcher, fez a bomba! E o gol da seleção das estrelas do resto do mundo, pra deixar tudo igual, Jimenez. O Atlético de Madrid ofereceu 12 milhões de euros pelo Oswaldo, o espanhol recusou. Opa, olha ele aí, olha o Oswaldo. Ah, Oswaldo, por cobertura e o gol das estrelas do resto do mundo. O patador Danciari ficou aqui no meio do caminho. Ele faz 2 a 1 de virada, deixando o seu Roberto Carlos no meio do caminho, né? Agora vai pintar o gol de empate. Messi, Romário e o gol de empate da equipe do Lionel Messi. Troca de passe, linha de passe não tá mais comigo. Ele falou, se faltava o Rory Campos se enfiar na frente dessa bola. Tudo igual 2 a 2. Faz uma graça ali no meio. O Cristante saiu e o Palermo chega pra tocar pras redes. Fazendo o terceiro gol da equipe do Lionel Messi. Tive contra-golpe, olha o Messi aí. Romário fecha no meio. Ele traz a marcação, 1, 2. Coloca no Romário, devolve pro Messi. O toque pro gol, o Cristante vai pra ela, volta no Messi. E o gol pra equipe do Lionel Messi. O gol do Messi depois do passe do Romário no primeiro tempo, porque esse bandeirinha anulou, mas não importa. Olha o Jimenez aí, atravessou essa bola. Tirou o Lugano na sobra. O gol das estrelas do resto do mundo. Marcando aí o terceiro gol. O Oswaldo já tinha feito um no primeiro tempo. Essa bola foi cruzada na pinta, marca o segundo dele. Parece ele, ele dá demonstrações. Acho que é bem intencionado, né? Olha o Oswaldo aí, quase de calcanhar e tudo. Pro gol de empate e ele pinta. É o quarto gol das estrelas do resto do mundo. Bora agradecer aí ao Oswaldo. Palermo, olha o Romário. Olha o Romário. Pro Palermo. Agora tá valendo, vai lá. E o gol da equipe do Messi. Outra assistência do Romário. Martinho Palermo. Martinho Palermo vai lá, aplaude. E conversa aí no ouvido do Romário. Fala assim, puxa vida, cara. Por que é que nós não jogamos juntos quando a gente tava na ativa? Olha o passe do Romário, ó. Eita. Falou, vai lá, Palermo. Faz mais um aí. Vamos colocar esse negócio na frente outra vez.